Oi, minhas amigas lindas e cheirosas! Porra de resenha de produtinhos lançamentos da dona senhora Avon. Hoje nós vamos testar dois produtinhos que é o lançamento da linha Colortrend. Então já deixa o like do amor e se inscreve nesse canal cheiroso maravilhoso. Se você gosta da dona Avon, se você é que é vendedora, se você é uma consumidora, se você é fã a vida inteira, uma abonzeira, se inscreve, fica por aqui e bora para essas resenhas que estão bafos. Bem, vocês estão vendo que eu vim aqui sem nada, né? Só passei uma base, um pó. Minha sobrancelha não tá preenchida, então nós vamos fazer tudo aqui. Mais produtos que nós temos aqui hoje para testar. Nós temos o batom blush sombra, aquele 3 em 1. Tá lacrado ainda, olha, vamos usar esse, vamos testar, né? Esse daqui, o batom 3 em 1. O batom, ele é blush e é sombra, vamos testar ele. E vamos testar também o gel para sombrancelhas. O gel eu peguei na cor médio, tá? Vamos começar por ele então, ó. Aqui na campanha 12, que é o que tá valendo pra mim, né? Lá na página 174, tem aqui falando sobre o gel para sombrancelhas, olha só. Tá vendo? Aqui na foto, a menina aplica diretamente na sombrancelha. Eu não vou fazer isso, tá, gente? Eu vou aplicar com o pincel. E aí fala aqui, ó, gel para sombrancelha. Três cores super pigmentadas, textura em gel, sombrancelhas mais cheias, definidas e desenhadas. Aí tem a cor claro, a cor escuro e a cor médio. Eu peguei a cor médio, que talvez pode ser que seja aí um castanho escuro, né? Eu fui nessa média aí, tá? Porque tudo que eu peço de lápis, de paleta, eu pego sempre castanho escuro. Então por isso que eu peguei o médio, já que só tem esses, né? Claro, médio e escuro. Então eu peguei o médio. Ele tem 5 gramas, o produtinho. 5 gramas apenas, deve ser pequenininho. E de R$21,99 ele está por R$18,99 cada, tá bom? Bem, vou abrir ele. Vamos abrir. Tcharam! É, ele é pequenininho mesmo, ó. E eu acho que é uma cor boa. Olha a coisinha dele. Ah, é a minha corzinha. Eu acho que é uma cor legal pra sobrancelha, sabe? Tá. Vou pegar um pincel aqui. Achei meu pincelzinho de sobrancelha. Esse daqui é o da Macrylan A23. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar pegar diretamente aqui da bisnaguinha. Se eu ver que tá difícil, eu coloco ele em algum recipiente. Mas ele é bem cremosinho mesmo. Ó. Vou fazer assim, ó. Só que dá uma melecadinha, né? Ele é grosso, tá? Ele é em gel mesmo. Ele é meio durinho assim. E grossinho. Eu acho que seria ideal a gente colocar ele numa plaquinha, sabe? E ir pegando de lá. Ó. Mas deu certo. Consegui pegar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou começar, então, preenchendo essa sobrancelha aqui, tá? Vamos lá. Ó. Ó. Com um tantinho de nada, eu consegui fazer... Preencher, né? Eu não peguei muito e eu já consegui ter um resultado aqui com esse gel. Tão vendo? Vou pegar um pouquinho mais. Ó. Tô pegando só o que sujou aqui. Eu percebi que ele seca muito rápido, sabe? Você vai passando, ele já vai secando. Eu achei até bacana. Eu vou fazer depois o teste de transferência. Vamos ver se ele transfere, né? Ó. Peguei mais um pouco e vou passar mais um pouco. Assim que a gente passa, ele fica meio marrom. Sabe aquela cor terrosa? Mas depois que ele vai secando, ele vai escurecendo um pouquinho mais. Então, eu achei ótimo esse tom que eu peguei aqui. Ó. E ele desliza super bem na sobrancelha, não fica agarrando. Ó. Eu sempre pego daqui do começo, aqui do meio pro final, tá? Eu no começo só passo assim, ó, com o que sobrou no pincel, tá bom? Pra ficar mais natural. Assim. Mas aqui do meio pro final, eu marco mesmo. Ó. Ficou assim aqui, sem, aqui com. Eu gostei, gente. Até porque eu achei ele, é... Fácil de espalhar, sabe? Ó. Pegando uma escovinha aqui, que por sinal é da Avon também. Pra dar uma penteadinha. Eu achei ele fácil de aplicar, sabe? Ele é em gel mesmo, meio durinho. Mas eu gostei. E outra. Já vi que é um produto que vai render a vida, gente. Ainda bem que ele é desse tamanhinho. É daqueles produtos que não acabam nunca, sabe? É esse daqui. Porque ele é muito consistente, sabe? Ó. Vou passar mais um pouquinho aqui. Eu vou passar no outro. Enquanto esse daqui vai secando mesmo, eu quero fazer um teste de transferência. Pra gente ver se ele transfere, né? Embora eu não falo nada disso, né? Na revista de transferir ou não, de durar horas. Não tem essas promessas, mas vamos fazer esse teste aqui, né? Bom, vou fazer uma outra sobrancelha. Bora lá. Ó, tô pegando aqui mais um pouquinho. Ele fica seco. Olha o que ele parece, a textura dele? De tipo argila, sabe? Mas eu gostei. Gostei muito. Espero que ele não transfira com facilidade. Bom, vamos fazer outra sobrancelha. Ó, deixa eu falar pra vocês o que eu acho melhor na hora de vocês... Pra quem vai usar o pincel. Vocês usar essas plaquinhas aqui, ó. Tá sujo assim porque eu tava usando, não dá pra fazer essa pele. Usa as plaquinhas assim. Coloca um tantinho, ó. Coloca só uma gotinha que já resolve, ó. Tá vendo? Essa gotinha aqui, ó. E aí, com o pincel, vocês vão fazendo isso, ó. Tá vendo? Ó. Porque vai deixar o pincel fino também. Vai ajudar a afinar mais o pincel e vai facilitar. Então, pode ser plaquinha ou pode ser tampa de pó, sabe? Que vocês tiverem. Qualquer boizinha reta. Só pra vocês poderem colocar. E aí, o pincel vai ficar achatadinho, assim, ó. Bem fininho, tá vendo, ó. Bem achatadinho. E vai ajudar na hora de fazer a sobrancelha. Tá vendo? Na hora de vir preenchendo. Como ele tá bem fininho, ajuda. Tá? Pra quem for usar aí com o pincel, né? Se for usar de outra maneira, vocês veem uma forma mais fácil pra vocês. Mas com o pincel, eu acho que colocando numa superfície, acho que fica melhor. Ó. Ficou assim. Eu amei a cobertura dele. Muito boa. Vou pegar um pedaço de papel higiênico pra gente ver se vai transferir. Peraí que eu vou pegar aqui. Ó, peguei um pedacinho de papel e vou colocar aqui na sobrancelha. Vou apertar bem só pra gente ver se vai transferir muito ou não. Mas como eu disse, tá? Na revista não tá falando de durabilidade, não tá falando que não transferir, tá falando nada. É um teste nosso aqui, meu. Mas não, ó. Transferiu nada, gente. Que benção. Só sai na água mesmo, eu acho. Porque no papel, ó. Isso daqui que você tá vendo sujeirinha é da base, tá? Do fundo do meu rosto. Mas o gel não saiu. Tá intacto aqui, tá? E vocês viram, ó. Que aquele marrom com cor de terra não tá mais, ó. Ele escurece depois. Então eu gostei, tá? A color trend tá maravilhosa, né? Tá ajudando muito a gente. Tô amando. Ok. Esse daqui está super aprovado. Eu amei. Eu amo tudo que é pra sobrancelha. Ele vai render a vida. É um dos produtos que não vai acabar nunca. Não vai acabar. Vai demorar pra acabar. Porque é um pouquinho que você coloca e já dá pra fazer tudo. Então é um produto que vai render bastante, tá? Mas eu amei. Acho que tá maravilhoso. O preço também tá legal. Porque ele vai render bastante. Fácil de aplicar. Textura realmente em gel. Bem pigmentado. E não transfere. Então eu adorei. O próximo produto é o Creamy de la Cremey. Creamy de la Cremey. 3 em 1, ó. Já achei ele aqui na página 159. Desperte a chefe confeiteira que há em você. 3 em 1 blush, batom e sombra. A cereja do bolo da coleção. Um tubinho de cremosidade versátil para criar looks monocromáticos. Fórmula cremosa com efeito mate. 3 em 1 blush, batom e sombra. E também ele tem uma alta pigmentação, tá? Então tá. Nos olhos, dê batidinhas com o dedo ou pincel. No rosto, toque de cor as bochechas com o pincel ou uma esponja. E na boca, aplique direto, dando um tom aos lábios. Então tanto no olho quanto na boca. Você pode usar pincel ou o dedo. Então bora. A cor que eu peguei foi a malva. Que aqui na revista é essa do meio, ó. Tá vendo? É essa aqui do meio, ó. É a corzinha, a corzinha que eu gosto. Essa aqui eu também gosto. Será que eu vou me arrepender? Tira, eu pego o Marsala. Mas se eu gostar, eu pego o Marsala também. Bora testar? Ah, tá. De R$19,99. E está por R$15,99. Ele tem 5 gramas. Pequenininho também. Vou abrir. Eu tô amando esses lançamentos da senhora Von Color Trends. Ó, também é pequenininha assim, ó. Que eu amo. Eu adoro. Eu acho que tá do mesmo tamanho desse, não é? Esse é 5. É o mesmo tamanho, ó. Os dois são 5 gramas. Pequeticos, ó. Ai, gente, tô ansiosa. Vou passar no olho primeiro. Eu vou passar um olho com o dedo e o outro olho com o pincel, tá? Ele tem um biquinho aqui em cima, ó. Também. Um biquinhozinho. Que eu acho legal. Vou pegar aqui com o dedo. O dedo do meio. O que eu gosto mais? Ó, peguei esse tanto aqui. Eu tenho uma sombra assim, creme, que eu gosto muito da Color Trends. Será que eu vou ter também a mesma textura? Ó, tô colocando aqui. Com o dedo eu apliquei e com o outro dando batidinhas. É, ele é parece um rosa claro, sabe? Ó. Coloquei muito, eu acho. Ai, meu Deus. Vamos juntar meu dedo. Pra poder espumar isso daqui. Ó. Quero ver também se ele vai ficar pegando no outro. Se vai espumar realmente. Ó, vou subir um pouquinho aqui a pontinha. Porque as sombras em creme que eu tenho, aquelas que vocês sabem que eu gosto, as pequenininhas, elas secam muito rápido, sabe? Vamos ver essa daqui se vai secar, se vai ficar uma coisinha bonita. Ó. Realmente, ela é mate. Nossa, é muito prático, gente. Rapidinho ela esfuma e ela já seca, sabe? Ó. Ai, que bonito! Ai, gente, imagina o Marsala. Já vou pedir o Marsala. Ó, gostei. Tá sequinho, ó. Não tá melado, não tá nada. Ele fica realmente seco, realmente mate. Ele não tem nenhuma cintilância, tá? Ele é mate mesmo, que eu amo, que eu gosto muito desse efeito mais opaco, né? E ele também, olha só, seca muito rápido, gente. Ó. E é um pouquinho que você coloca também, você já consegue esfumar, tá? Não precisa ser muito. Eu coloquei um monte no meu dedo, tive que tirar aqui. Porque um pouquinho só já esfuma. Se você quiser usar ele como um fundinho, então eu fiz aqui, ó. Tendo que eu peguei todo o pão, que eu vou subir um pouquinho, um fundinho. Só um pouquinho, você bota ali, ó. E tá, 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 tá. E já secou. Essa cor aqui, ó. O rosa, que tá parecendo mais um marrom, ó. Esse que tá parecendo mais um marrom, né? Do que rosa. Porque esse daqui é rosa. Esse aqui deve ficar lindo também pra aprofundar, tá? Mas esse daqui, marrom, vai tá parecendo um rosinha bem clarinho. Mas eu amei. Eu gostei. O outro olho, eu vou fazer agora com um pincel. Vou pegar uma pincel gordinha aqui. E eu acho que seria interessante, na hora de for usar esse produto, também colocar que tá na plaquinha. Mas eu vou usar sem colocar em lugar nenhum, que tem que ter que estar de todos os jeitos, né, amiga? Então, ó. Vou colocar aqui no pincel. Ó, um pincel mais gordinho, tá vendo? Ele não tá com sombra não, tá, gente? É que ele é branco e manchou. Mas eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Um tanto. Só um pouquinho, só sujei, assim. E vou aplicar aqui no olho agora. Fazendo com o pincel, esfumando. Que se dá certo, eu confesso que é o jeito que eu vou usar. Por quê? Porque eu não gosto de nada pegando na minha mão. A gente tem agonia. Sabe? Ó. Eu acho que com o pincel, com o dedo, aliás, ele ficou mais intenso, né? Ó, com o pincel ele fica bem mais esfumado. É, com o pincel você consegue dosar mais, né, o que você quer. Olha, tá vendo? Com o pincel eu vou ter que pegar mais produto, entendeu? Ai, meu Deus, peguei muito. Eu vou usar esse tanto. Ó, coloquei bastante agora. Mas com o dedo ou com o pincel dá certo os dois. Agora eu coloquei bastante, ó. Pra ficar igual o outro lado. E vem esfumando aqui, ó. Paciência. Gostei dos dois lados. Dos dois jeitos, aliás. Tá vendo? Os dois jeitos dá certo. Subi um pouquinho aqui. E... Olha, ficou mais intenso do que o outro lado. Ai, confusa essa menina. Eu tô limpando um pouquinho o pincel aqui, tá? Tirando o excesso. Mas ele seca muito rápido, sabe, gente? Nossa, que tudo. Ele também serve como blush, né? Vamos testar na bochecha. Mas já vi que vai dar certo também na bochecha. Ó. Amém, gente. Dá certo dos dois jeitos. Tanto com o dedo quanto com o pincel. Olha, deu muito certo. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui pra ficar mais escurinho. Ele seca muito rápido. E é fácil de esfumar, sabe? Por ele ser cremoso, ele é fácil de esfumar. Fica bem esfumado. Não fica pegando, sabe? Ó. E já secou. Vocês tão vendo aí, né? Que ele tá bem opaco, seco. Ai, gente, eu amei. Amei essa sombra. Vou passar agora na bochecha. Vou passar um lado com o dedo. E o outro lado com o pincel. Ó. Coloquei aqui um tanto. Ai, coloquei muito de novo. Gente, cuidado, tá? Cuidado na hora de colocar esses negócios. Porque é só um pouquinho. Eu que sou exagerada. Mas é só um pouquinho e já dá. Ó. Ele não tira a minha base do fundo. Que tem uns que a gente que tira a base, né? Não gosto desses. Ele não tira porque ele é seco. Ele é seco. Olha que lindo! Ai, eu amei, gente. Eu amei de paixão, minha amiga. Você já tem esses produtos? Comenta! Olha que lindo! Vou pegar o pincel de blush. Gente, outra opção que fala é pra esfumar com a esponjinha, tá? Não era com o pincel. Então eu toquei com a esponjinha aqui, ó. Esfumando. Pra vocês verem que também dá certo, ó. Ai, perdão. Olha. Também dá certo com a esponjinha, com o pincel ou com o dedo. Também esfuma bem. A minha esponjinha tá úmida, tá bom? Ó. Peguei o pincel de blush aqui da Senhora Bom também. Olha. Tô pegando aqui o produto. Peguei um tanto assim, ó. Ai, gente, eu amo quando dá certo, sabe? Ó. Fazer assim, dá um sorrisinho falso. E vem esfumando, ó. Esfume, esfume. Fica lindo também, olha. Bem esfumadinho. Nossa, gente. Bom, eu percebi que com o dedo ele fica mais intenso. E aí a gente pega menos produto, tá? Mas olha com o pincel, olha como ele ficou fofo. Ai, gente, eu amei. Eu gosto de coisas assim, práticas, O que você carrega é como você usar de várias formas, entendeu? Olha só. Que coisa boa. Já foi. Tá seco, ó. Fica seco, não fica peguento. No olho, ó. Tô aqui de olho pra ver se ele agarra uma pálpebra na outra, sabe? Mas não agarrou até agora, não. Pode ser que o fórum vai passando as horas do dia, ele deve pegar uma pálpebra na outra, né? Não sabemos. Mas olhando assim, continua seco e intacto. Ai, eu amei. Amei de paixão. Como blush e como sombra. Agora vamos passar como batom, né? Então aplique direto, dando tons aos lábios. Bom, não tem aplicador de batom aqui não. Então eu vou aplicar com o dedo. Vou fazer assim, ó. Ó. E vou dando batidinhas, porque ele não tem aplicador de batom. Olha só. Também fica sequinho. Olha. Corzinha fofa. Agora vou deixar mais intenso, pera. Vou dar mais uma mão aqui. Ó. Ai, gente. Achei maravilhoso esse produto. Os dois. Tanto a sobrancelha quanto esse daqui 3 em 1. Que maravilha. É pra carregar na bolsa. Viagens, sabe? Coisas práticas. Olha que tudo. Fiz uma maquiagem. Fiz uma maquiagem com dois produtos, meu bem. Que coisa tuto. Olha só. Tô apaixonada. 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 Apaixonada por esse 3 em 1. Muito bom. Parabéns, Colortrend de Avon. Cadê a tampa, gente? Já perdi a tampa? Mais uma vez vocês arrasaram. Viu, senhora Avon, minha maravilhosa? Com esse de sobrancelha aqui, eu achei tudo de bom. E com esse daqui 3 em 1. Que dá pra você fazer uma maquiagem completa, gente. Que coisa linda essa. Batom, blush, sombra. É a coisa mais prática que eu já vi na vida. Eu amei. Não é porque é Colortrend de Avon, não. É porque eu amei mesmo. Ó, vou colocar aqui também o papel. Na boca. Só pra vocês verem que ele não transfere. Olha só. Não transferou. O bicho não transfere, ó. Tá vendo? Tem nada. Também, apaixonada, estou. E vocês? Já tem esse produto? Já testaram? Comentem aqui embaixo pra ajudar outras meninas que vão vir aqui, né? Conhecer esses produtos. Comentem bastante. Deixa o like do amor. Se inscreve no canal. Tá vindo mais vídeos de lançamento, se a senhora vão. Então se inscreve, fica por aqui, tá bom? Fala no meu Instagram também. Vou postar uma fotinha bem bonitinha deles por lá também. E pronto! Estou maravilhosa, maquiada. Um beijo nesse coração da minha vida. Fala no meu Instagram. Vou te conversar por lá também. E é isso. Te espero no próximo vídeo. Beijão. Até lá. Tchau. 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 Tchau.